Olá pessoal tudo bem com vocês hoje em nosso passo a passo de crochê vou fazer este modelo de quadrado ele é fácil de fazer você pode utilizar sobras de linha que tem em casa e ele serve para criar projetos maiores como capas de almofadas e muito mais para fazer esta amostra utilizei seis cores de uma linha com tex mais 492 ela é 100% algodão e uma agulha 2mm e para começar pegue a linha que você irá fazer a parte central e faça um anel mágico pegue a linha que vem do novelo e prenda suba agora com mais duas correntinhas para dar a altura de um ponto alto e faça mais um ponto alto dentro do anel e agora trabalhe três correntinhas e faça mais dois pontos altos dentro do anel aqui teremos que formar quatro destes bloquinhos de dois pontos altos veja agora faça três correntinhas novamente e agora faça três correntinhas e os últimos dois pontos altos dentro do anel aqui já está se formando o quarto bloco agora faça três correntinhas e ajuste o anel puxe no fio para que aperte esta laçada inicial desta forma aqui e agora veja onde está a terceira correntinha que você subiu esta carreira aqui faça um ponto baixíssimo assim esta primeira carreira está pronta agora faça um ponto baixíssimo sobre o próximo ponto alto dentro do espaço das correntinhas trabalhe um ponto baixo e mais duas correntinhas para dar a altura de um ponto alto faça agora ainda dentro deste espaço das correntinhas dois pontos altos duplos estou fazendo agora o segundo veja faça então duas correntinhas e ainda dentro deste mesmo espaço do canto trabalhe dois pontos altos duplos e faça mais um ponto alto ainda dentro deste mesmo espaço e aqui está pronto agora faça duas correntinhas e vamos repetir a sequência dentro do próximo espaço das correntinhas faça um ponto alto agora dois pontos altos duplos duas correntinhas e novamente repita dois pontos altos duplos e mais um ponto alto dentro deste mesmo espaço assim o segundo canto já estará pronto faça duas correntinhas de espaçamento dentro do próximo espaço das correntinhas repita como você já fez nestes dois cantos aqui veja bem você sempre inicia então fazendo um ponto alto depois dois pontos altos duplos duas correntinhas depois dois pontos altos duplos um ponto alto duas correntinhas de espaçamento assim faça por todos os cantos faça as duas últimas correntinhas e na segunda que subiu esta carreira aqui feche com ponto baixíssimo faça uma correntinha extra e pode cortar a linha com esta cor aqui já finalizamos agora vamos trabalhar com a cor verde neste espaço aqui você deve amarrar a linha agora puxe a linha e prenda faça mais três correntinhas de duas laçadas na agulha e trabalhe um ponto alto duplo dentro deste mesmo espaço faça uma correntinha e novamente mais um ponto alto duplo agora faça mais uma correntinha e mais um ponto alto duplo aqui fizemos três pontos altos duplos sempre intercalado por uma correntinha faça mais uma correntinha e ainda um ponto alto dentro deste mesmo espaço então aqui totalizaram cinco pontos ao total faça agora duas correntinhas e prenda com um ponto baixo aqui no canto neste espaço faça mais duas correntinhas dê a laçada dentro do próximo espaço das correntinhas e inicie fazendo um ponto alto uma correntinha e agora um ponto alto duplo este é o primeiro faça uma correntinha e mais um ponto alto duplo agora estou fazendo o segundo uma correntinha e faça mais um ponto alto duplo agora é o terceiro ponto faça uma correntinha e mais um ponto alto dentro deste mesmo espaço veja agora tenho cinco pontos já feitos agora duas correntinhas e prende com um ponto baixo no próximo canto faça duas correntinhas e já reinicie a sequência de pontos no mesmo espaço então veja aqui iniciamos fazendo um ponto alto depois uma correntinha ponto alto duplo uma correntinha ponto alto duplo uma correntinha e ponto alto duplo são três pontos altos duplos depois uma correntinha e mais um ponto alto duas correntinhas e prende com um ponto baixo assim faça por toda esta volta aqui para finalizar faça as últimas duas correntinhas e na terceira que subiu esta carreira feche com um ponto baixíssimo agora faça uma correntinha e mais um ponto baixo e mais um ponto baixo sobre este mesmo ponto onde está a linha entre os pontos trabalhe um ponto baixo faça um ponto baixo sobre o próximo ponto alto duplo um ponto baixo entre os pontos e agora note dos cinco pontos que temos da carreira anterior você deve trabalhar sobre este terceiro que fica no centro três pontos baixos isso irá formar o canto para as próximas carreiras e depois siga normal entre os pontos faça um ponto baixo e sobre os pontos baixos faça também um ponto baixo agora faça um ponto baixo sobre este último ponto alto que você tem e aqui no espaço das correntinhas trabalhe dois pontos baixos sobre este próximo ponto baixo faça também mais um ponto baixo sobre ele e agora são repetições no espaço das correntinhas faça dois pontos baixos sobre cada ponto trabalhe um ponto baixo e entre os pontos também faça um ponto baixo quando chegar neste terceiro ponto alto duplo você deverá fazer sobre ele três pontos baixos assim o segundo canto já é formado você deverá fazer esta carreira toda assim somente com pontos baixos isso já irá dar maior firmeza para o nosso quadrado e também é a base para as próximas carreiras veja então iniciamos com uma correntinha e um ponto baixo sobre o mesmo ponto depois um ponto baixo entre os pontos ponto baixo sobre o próximo ponto e o canto que são três pontos baixos sempre sobre o terceiro ponto que está no canto depois siga normalmente trabalhando os pontos baixos para finalizar faça o último ponto baixo pegue na correntinha que você subiu esta carreira e finalize com ponto baixíssimo faça uma correntinha extra e pode cortar a linha com esta cor aqui e finalizamos agora pegue a linha bege e dê um nó tire a linha da agulha pegue em qualquer um destes pontos baixos que você fez aqui vou pegar próximo ao canto para mostrar como é feito puxe a linha a laçada e prenda faça uma correntinha e comece a trabalhar os pontos baixos sobre cada ponto da carreira anterior quando chegar ao canto você fez três pontos baixos juntos agora localize onde está o segundo e sobre ele trabalhe novamente três pontos baixos assim o canto já é formado desta carreira continue depois fazendo um ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira anterior aqui não há aumentos ou diminuições apenas trabalhe ponto baixo sobre ponto baixo da carreira anterior até chegar aqui onde você fez o ponto baixo que prendeu a linha verde a roxa localize quando você estiver um ponto antes veja vamos fazer um ponto alto em relevo dê a laçada passe a agulha por baixo deste ponto baixo e puxe a linha do novelo a altura que está a carreira verde veja agora com a linha do novelo tire dois fios que tem na agulha e finalize o ponto depois no próximo ponto baixo já continue fazendo os pontos baixos normalmente como você vinha fazendo até aqui e depois faça o canto que são os três pontos baixos sobre o segundo ponto baixo da carreira anterior que formou o canto tenha atenção não esqueça de fazer este ponto alto em relevo é isso que dá um dos detalhes importantes do modelo deste quadrado então trabalhe ponto sobre o ponto faça o canto e este ponto alto em relevo são estes detalhes que você deve cuidar nesta carreira aqui aqui vou fazer mais um ponto alto em relevo para você entender de a laçada passe com a agulha por baixo do ponto baixo que está preso puxe a linha que vem do novelo à altura da última carreira tire dois fios da agulha e depois finalize o ponto continue fazendo os pontos baixos como você já vinha trabalhando até aqui é muito simples para finalizar esta carreira pegue onde você fez a correntinha e finalize com ponto baixíssimo uma correntinha extra e corte a linha vamos trabalhar com a próxima cor pegue a linha e dê um nó tire a linha da agulha pegue em qualquer local sobre um ponto baixo da carreira anterior puxe a laçada e prenda faça uma correntinha extra e comece a fazer pontos baixos sobre os pontos baixos da carreira anterior quando chegar no canto veja onde estão os três pontos baixos da carreira anterior e sobre o segundo destes três trabalhe novamente três pontos baixos assim o canto é novamente formado esta carreira aqui não é nada diferente apenas trabalhe o canto desta forma com os três pontos baixos e depois prossiga fazendo um ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira anterior é somente isso faça assim por toda a carreira só anote para fazer o canto certinho prossiga fazendo o canto e os pontos baixos até finalizar quando chegar ao final pegue neste primeiro ponto que fez faça um ponto baixíssimo uma correntinha extra e pode cortar a linha esta carreira também está finalizada vamos fazer a penúltima pegue a linha e dê um nó esta cor ela é um pouco diferente das demais para dar maior destaque pegue sobre qualquer ponto baixo da carreira anterior puxe a laçada e prenda faça uma correntinha comece a trabalhar ponto baixo sobre os pontos baixos da carreira anterior o canto é igual quando chegar sobre o segundo ponto baixo da carreira anterior que você fez no canto trabalhe novamente três pontos baixos e depois continue fazendo ponto baixo sobre ponto baixo da carreira anterior como você pode perceber este quadrado ele fica bastante resistente então ele é ótimo para fazer capas de almofada capas de sofá cobertores tapetes que ele é resistente e vai aguentar por muito tempo quando você chegar aqui a altura deste ponto alto em relevo que você fez da carreira anterior da carreira em bege você deve dar uma laçada e fazer outro ponto alto em relevo passe a agulha por baixo do ponto bege puxe a linha desta forma tire dois fios da agulha e complete o ponto este é o nosso segundo ponto alto em relevo que está um sobre o outro veja depois continue fazendo ponto baixo sobre os pontos baixos da carreira anterior esta carreira também não é diferente somente trabalhe estes pontos altos quando houver necessidade e o canto é feito da mesma forma veja trabalhe ponto baixo sobre ponto baixo faça o canto com três pontos baixos depois continue fazendo ponto baixo e então o ponto alto em relevo preso a estes pontos bege que fizemos logo no início para finalizar pegue onde você fez o primeiro ponto em amarelo faça um ponto baixíssimo uma correntinha extra e corte a linha vamos agora fazer a última carreira vou fazer novamente em bege pegue a linha e dê um nó pegue sobre qualquer ponto baixo da carreira anterior pegue agora aqui no canto sobre o segundo ponto baixo do canto prenda a linha suba com mais duas correntinhas e neste mesmo ponto do canto faça um ponto alto aqui são dois pontos altos juntos depois dê uma laçada e faça um ponto alto sobre o próximo ponto baixo de base e assim você irá trabalhar por toda a carreira faça um ponto alto sobre cada ponto baixo da carreira anterior aqui a diferença apenas nos cantos então entre os pontos não há aumentos ou diminuições trabalhe um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior este canto aqui nós iremos finalizar quando chegar a linha no final da carreira os demais é ponto sobre ponto aqui vou fazer um canto completo quando chegar localize o canto você tem três pontos baixos você irá fazer o próximo canto sobre o segundo ponto baixo da carreira anterior trabalhe sobre ele quatro pontos altos eu estou fazendo o terceiro agora o quarto ponto alto e depois continue trabalhando ponto sobre ponto é um ponto alto sobre cada ponto baixo da carreira anterior não há problemas aqui é muito fácil você sempre deve localizar os três pontos baixos que você fez junto da carreira anterior e sobre o segundo trabalhar o canto que é apenas quatro pontos altos então veja como o canto ele fica bem demarcado sempre localize o segundo ponto do canto e então faça quatro pontos altos aqui iremos completar quando chegar a carreira então para finalizar faça mais dois pontos altos juntos com estes dois pontos altos que fizemos no início assim o canto estará completo veja como ficou depois pegue na terceira correntinha que subiu esta carreira aqui feche com ponto baixíssimo faça uma correntinha extra e pode cortar a linha o modelo de quadrado de hoje está pronto espero que você tenha gostado muito obrigada por nos ter assistido qualquer dúvida deixe nos comentários um abraço e até a próxima tchau